E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E a Apple acabou de soltar o iOS 17.4 Beta 1, a primeira versão de testes do iOS 17.4. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa nova atualização, todas as novidades, e eu ainda vou te mostrar como você pode instalar o iOS 17.4 hoje no seu iPhone. Vamos lá! Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, o arroba Daniel Baltec. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos Stories, sobre o mundo Apple, tecnologia. Por exemplo, aqui eu estou falando sobre a atualização que eu tenho acabado de instalar no meu iPhone. Tem muito conteúdo de bastidores, conteúdo exclusivo, que só vem aqui para o Insta, não vem para o YouTube. Então, dá uma olhadinha lá no arroba Daniel Baltec, me segue lá no Instagram e me dá essa moral. Bom pessoal, então como eu falei aqui no começo do vídeo, essa ainda é uma versão de testes, tá? Ela ainda é uma versão feita para desenvolvedores e usuários que estão testando o iOS. Ainda não é uma versão final, o iOS 17.4 ainda não saiu para todos os usuários, beleza? Mas como eu falei, eu vou te explicar no final do vídeo. Caso você queira instalar o iOS 17.4 hoje no seu iPhone, é de graça, beleza? Bom, agora vamos começar com as novidades da nova versão. Começando aqui pelos novos emoji. Galera, como você está vendo, a gente tem alguns emoji novos aqui, ó. A gente tem essa cabeça, né, representando o movimento assim para cima e para baixo. A gente tem ela de um lado para o outro, né, como você está vendo. A gente tem essa nova fênix, muito legal, achei muito bonito esse emoji, inclusive. A gente tem aqui um limão, né, cortado. A gente tem aqui também essa corrente partindo, quebrando. A gente tem aqui esse cogumelo. E por último, a gente tem esses quatro emojis aqui, que são representações de famílias de gênero neutro. Como você está vendo aqui. Bem legal. Então, esses são os novos emojis do iOS 17.4. Continuando, indo aqui aos ajustes. Se a gente descer aqui um pouquinho, até a gente chegar em Face ID e código, a gente vai colocar o código, né, aqui, do desbloqueio de tela do nosso iPhone. E depois, se a gente descer aqui um pouquinho, a gente tem a nova funcionalidade, a proteção do dispositivo roubado. Eu sei que essa funcionalidade foi lançada no iOS 17.3, mas a gente já tem novidades nessa funcionalidade. Então, tocando aqui em cima dela, isso aqui já é novo, você está vendo aqui que a gente tem a possibilidade de exigir o adiamento de segurança longe de locais familiares ou sempre. Por padrão, né, o adiamento de segurança, ele só é pedido quando você não está em locais familiares. Quando você está na rua e tudo mais. Mas, se você quiser deixar a funcionalidade ainda mais segura, você pode colocar para sempre e aí ele sempre vai exigir o adiamento, né, sempre vai exigir essa contagem regressiva de uma hora. Se você não tem muita ideia do que eu estou falando, do que é esse adiamento de segurança, do que é a proteção do dispositivo roubado, galera, essa é a funcionalidade de segurança mais importante que a Apple já lançou para o iPhone. Como eu falei, é uma funcionalidade nova, a Apple acabou de soltar aí há poucas semanas no iOS 17.3, né, então é super recente. E essa funcionalidade literalmente protege o seu iPhone e os seus dados no caso de um roubo, de um furto em situações como essa. Então, é uma funcionalidade sensacional que você precisa ativar agora mesmo. Se você não sabe muito bem como funciona, tem um vídeo dedicado exclusivo aqui no canal, onde eu falo sobre a proteção do dispositivo roubado, um vídeo só para isso, eu vou deixar um card aqui, link na descrição, vai lá no vídeo, aprende sobre a funcionalidade, pode te ajudar demais, você precisa começar a usar. A gente também tem novidades aqui no aplicativo Música, como você está vendo, a primeira tela, aqui a primeira aba, né, agora se chama Início, tá vendo? Início, Início. Antes, como você está vendo aqui nesse meu outro iPhone, chamava-se Ouvir Agora, né, Ouvir Agora aqui, e faz muito mais sentido, né, ser chamado dessa forma. Vale lembrar que não houve nenhuma mudança em relação à funcionalidade nem nada, é só realmente essa mudança na nomenclatura. A gente também tem uma mudança aqui no aplicativo da App Store. Se a gente tocar aqui, ó, no canto alto direito, a gente agora tem uma separação aqui, a gente tem uma categoria a mais. Então agora a gente tem Apps e a gente tem Histórico de Compras. Antigamente, como você está vendo aqui, a gente só tinha compras, apenas compras. Então, essa separação, galera, eu achei bem interessante porque agora, como o nome sugere, ao tocar em Apps, e aí vai carregar, você vai ver Meus Apps, você vai ver aqui agora quais são os aplicativos que você baixou, que você instalou nesse seu iPhone e em todos os seus outros iPhones anteriores, né, seu histórico de aplicativos que você instalou no iPhone. Instalou ou comprou, né, então pagos ou gratuitos. E se você voltar aqui agora, em Histórico de Compras, aí você vai ver as outras compras que não são os aplicativos em si. Ele pede o Face ID, então, por exemplo, compras dentro de Apps, assinaturas, como você está vendo. Então, como você está vendo aqui, você tem agora essa separação e fica muito melhor, né, para você ver realmente o que é aplicativo e o que é compra dentro de App ou assinatura. Bom, pessoal, apesar dessas mudanças que eu trouxe aqui para vocês serem interessantes, né, elas são alterações pequenas, né, novidades relativamente pequenas aqui no iOS 17.4. Por quê? Porque a questão, galera, é que essa atualização aqui, ela veio basicamente com um objetivo que tem a ver, galera, e eu não sei se você viu isso, com a lei de mercados digitais da União Europeia. Então, tem uma lei, né, que foi passada lá na União Europeia, que dá um monte de obrigações e gera várias mudanças no mercado digital, incluindo, no caso aqui, dos smartphones, no caso do iPhone. Para evitar, justamente, monopólios e para evitar que as empresas sejam tão fechadas como muitas vezes a Apple é. Então, essa mudança obrigou a Apple a lançar o iOS 17.4. Por quê? Porque essa lei nova, ela entra em vigor em março, já agora em março. Então, a Apple precisou lançar essa atualização literalmente para cumprir com essa lei. E deixa eu te explicar aqui quais são as mudanças, porque são mudanças muito grandes e muito relevantes, principalmente relacionadas à App Store, tá? E eu quero deixar bem claro também que, como é uma lei digital dos mercados lá da Europa, tudo que eu estou falando aqui, galera, é válido apenas para quem é europeu, para quem está na Europa, para iPhones que estão na Europa. Para a gente, nada disso vai mudar. Por enquanto, né? Porque pode ser que depois a Apple traga isso para o mundo inteiro, para todos nós. Então, é super importante a gente ficar de olho nessas mudanças, porque são mudanças muito legais que eu queria muito que chegassem para a gente aqui no Brasil, né? E para o mundo todo. Então, primeiro de tudo, os cidadãos europeus, eles vão conseguir baixar aplicativos de outras lojas, ou seja, não mais exclusivamente da App Store, mas de outras lojas de terceiro. Como, por exemplo, até a própria Cidia, não sei se você lembra da Cidia, que a gente fazia o jailbreak, né? E baixava a Cidia. Ou lojas que ainda vão ser criadas, ou lojas de outros fabricantes de smartphones, de outros sistemas operacionais. Olha que incrível, poder baixar aplicativo de qualquer outra loja. Olha a liberdade que isso traz. Além de que, quando você baixa aplicativo de outra loja, de loja de terceiro, e se você tiver alguma compra no aplicativo, ou o aplicativo for pago, o desenvolvedor desse aplicativo não vai precisar pagar pela comissão da Apple, direto aqui da App Store, como é hoje, que é uma comissão bem alta. Então, bem interessante, porque isso pode reduzir os preços. Essa abertura dá muito mais liberdade e tende a ser algo positivo para todo mundo, desenvolvedores e usuários. Além disso, naturalmente, que a App Store vai continuar funcionando na Europa normalmente. Mas, por causa dessa lei, as comissões, como eu falei, que os desenvolvedores têm que pagar para a Apple, vão baixar muito. E isso pode fazer também com que aplicativos e serviços, em geral, fiquem mais baratos lá na Europa. Outra mudança tem a ver com o Safari, porque, no momento, até outros navegadores, como, por exemplo, o Google Chrome e o Firefox, eles são obrigados a usar o motor WebKit, que é o motor do próprio Safari para fazer o desenvolvimento do aplicativo. Ou seja, fica meio que preso, né, às diretrizes da Apple. Agora, não mais. Então, o Google Chrome e o Firefox vão poder realmente desenvolver os aplicativos deles do jeito que eles quiserem. Ainda referente ao Safari, quando você abrir o Safari pela primeira vez, quando estiver rodando o iOS 17.4, vai ter uma tela que vai perguntar para você qual é o navegador que você quer que seja o seu principal, o seu prioritário, o seu navegador favorito. Isso não existe hoje, essa pergunta de cara, assim. E aí, você vai poder escolher entre o Microsoft Edge, o Brave, o Firefox, o Google Chrome, o Opera e até o DuckDuckGo. Então, muito interessante também dar essa possibilidade a nós, usuários. Lembrando, galera, que tudo aqui é exclusivamente para cidadãos, usuários da União Europeia. Por isso que eu não consigo te mostrar nada aqui. Eu estou te explicando, né, dando todos os detalhes, mas eu não consigo demonstrar porque a gente não está lá. E lembrando também, galera, que essas obrigações passam a valer em março, que é a estimativa de quando o iOS 17.4 vai ser lançado. Talvez um pouco antes, mas ainda faltam algumas semanas, né. Então, por enquanto, eu só posso te dar as informações, mas não tem como te mostrar nada. A gente tem apenas uma grande novidade, ainda relacionada a esse processo de abertura, né, da Apple, digamos assim, que é mundial. Isso aí vale para todo mundo, né, para o mundo inteiro, para a gente aqui no Brasil, Estados Unidos, para o mundo todo. E que tem a ver com os aplicativos de streaming de jogos. Ou seja, a plataforma cloud, por exemplo, do Xbox, ou o Nvidia GeForce Now, e várias outras plataformas, né, onde você joga algum jogo online, né, através de streaming. Você não baixa no seu iPhone, né, você joga através da internet, né. Então, o que é que acontece? Antigamente, a Apple tinha que necessariamente revisar todos os jogos individualmente de cada uma dessas plataformas. E os catálogos são gigantes, né. É como o Netflix, por exemplo. Tem vários filmes. No caso dos jogos, tem vários jogos dentro da plataforma. Então, a Apple tinha essa exigência, e aí acabava que você não tinha o aplicativo para você poder jogar, porque não dava para aprovar todos os jogos. Agora não. Ela mudou, e no iOS 17.4, ela vai permitir que as empresas disponibilizem o aplicativo, apenas o aplicativo mesmo, ela vai revisar o aplicativo, estando aprovado, você já vai poder baixar e vai poder jogar todos os jogos, tudo liberado, tudo certinho, como se você estivesse no seu computador, por exemplo. Então, em breve, a gente deve ver aplicativos dessas plataformas, né, desses aplicativos de jogos online, de streaming, né. Então, muito interessante. Então, galera, é basicamente isso. Essas são as novidades do iOS 17.4. É uma atualização que traz muita informação, né, muitos dados, e infelizmente pouca coisa que a gente consegue mostrar aqui. Mas, é literalmente isso. Essas são as novidades. Bom, sobre data de lançamento, eu já comentei durante o vídeo, né, se você não pegou, o iOS 17.4 deve sair para o público geral. Agora, em março, talvez um pouquinho antes, então ainda faltam aí algumas semanas, né, para o lançamento. Mas, se você já quiser instalar o iOS 17.4 hoje, beta 1, no seu iPhone, é super simples e gratuito. Basta você ir nos seus ajustes. Você vai aqui na sua primeira tela, né, dos ajustes. Desce um pouquinho, vai em geral. Depois, a atualização de software. E aí, é só dar uma olhadinha aqui embaixo em atualizações beta e ver se você está com a opção iOS 17 Developer Beta marcada. Está com essa opção marcada? Beleza. É só voltar aqui e aí vai aparecer o 17.4. Como você está vendo, pode instalar. Lembrando, a minha ressalva de sempre. Versões beta dão trabalho, dão dor de cabeça, tem bugs, alguns aplicativos não funcionam 100%. Então, tenha isso em mente, porque pode dar uma dor de cabeça para você. Só instale uma versão beta no seu iPhone, se você sabe bem o que está fazendo. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.